A hora. Não, cara, não deu 10 minutos na real. Bom. Deixa eu ver se iniciou ali, calma aí. Aparentemente... Aparentemente sim, deixa eu ver. É, foi, meu nobre. Eita porra. Calma aí, calma aí. Deixa eu só... Isso aí, calma aí. Pronto. Tá, é... Demorei pra caralho, porque eu não estava conseguindo ligar o meu OBS com... Eita porra, esqueci de ver se estava no NVENC. Calma aí, deixa eu ver se estava no NVENC. Está no NVENC, saída... NVENC... Agora sim, meu rei. Tá, deixa eu só bugar no jogo. Calma aí, calma aí. Bugar o meu FPS. Cheguei cedo agora. Cara, eu quero que eu brulei, gente. Vou mostrar pra vocês como é que eu bugo o meu FPS aqui no jogo, tá? Ah, não. Ah, não. Cadê? Calma aí, rapaz, é só... Colocar o meu celular pra carregar aqui. Que eu não posso ficar sem o meu chat. Oi? O que ele tem? De novo? Oi? Eu estava jogando aqui e o bicho, eu tranquei. Vou guardar em quatro línguas aqui, velho. Eu vou bugar meu FPS aqui. Calma aí, rapaz. Samara é uma turpeza. e aí ó só depois que entrou no berre sai eu vou aqui calma aí calma só por não é enviado que fuder a pausa tu tá pausou aí vai no treinamento e calma aí e vai no treinamento salve carro esse dia meu rei aí pega sei lá a pistola por exemplo tá aqui a pistola né pega x mil também só para dar uns tiros levar ele lá fora depois ó bom bugou assim né normal aí que que a gente vai fazer o l calma aí calma aí o l não tá doido aí eu pego e vou aqui no chão tá bacana 30 fps cravado eu vim aqui nas configurações engine e coloco em 240 240 uma bugalha espessa e aí eu volto a que que é tu véi e aí o cara já vem de bichas vai carregando o canal aí e quando eu sou uma filha da puta Calma aí, calma aí Aí eu venho em gráficos, suave Ó, já subiu E fala Cleiton Uou Aí eu venho aqui, ó Ligo o alto FPS, tá vendo que tá bugado ali, ó Tá em cento e poucos FPS Eu vou no alto Quando eu clicar em ok, vai cravar noventa, quer ver, olha só Quero ver, quero ver E? Vamos ver Olha, ó Duvido Ó, olha lá contar, olha lá Cento e poucos Quando eu entrar na partida vai cravar noventa Vou até aqui nos gladiadores, ó Ó, vai cravar noventa Quero ver Já venho, já venho deixar o celular carregando pra nós jogar Já me olhou Deixa eu jogar Poxa, passou dos cento e poucos, cento e trinta Cento e quarenta FPS Ai Era pra cravar noventa Eita, eita Já tava Porra, viado Fui comprar o mousepad hoje Viado Não tinha mais Nem fudei Fez o L Na moral não Ô, na moral Vou pegar o mousepad que eu tenho aqui no caso Que eu nem uso Vou doar pra você Ouvi Aí, caraca Tá nem Eu não deixava Tá igual eu, cara Eu não deixava Eu mato os caras E depois eu quito Aí o cara me matou uma vez Porque eu tava distraído Aí que eu tô partida Todo mundo arraxado do caralho Tá Aí vocês que tão vendo aqui Eu não tomo uma espécie ali, ó Sim Tá bem alto E eu tô usando Eu tô usando aquele lá, Baiano O NS O Amazon? Aquele lá? Aquele lá mesmo Ó o código de equipe Cadê tu? Clayton Cadê você? Clayton Nem joguei hoje, tá? Vai ser a primeira do dia É mesmo? É mesmo Ah, mas qual foi? Puta que pariu Ah, porra do level control Que tá desconectado Pô, um dos lados do meu fone Parou de funcionar Essa bosta aqui Paguei R$500 Quanto? R$500 R$500 Aí passaram mesmo na tua cara O cara vem no meu Discord Do meu canal Do meu trabalho Pra divulgar a live Do maluco Que Que não desmerecendo o trabalho do cara Mesmo que o meu Mas o cara O cara abre live Pra pedir dinheiro pra Já pra lá Pra 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 queimar palha Cês entenderam? É claro Cadê meu Cadê meu pás? Cadê meu pás? Cadê meu pás? O Carlos sabe dele Carlinho 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 Quem é? É tu? É o Cleiton É o Cleiton É o Cleiton Mentira Tá mentirando Qual foi? Qual foi? Qual foi? Qual foi? Qual foi? Qual foi? Dá gol Meu camarada Dá gol Eita Eita O Cleiton A Tatiya A Tatiya Não é que Eu tenho um pro acertar Eu tenho um pro acerto Eu tenho um pro acerto Eu tenho um pro acerto Caralho, pôs, viu? Graças a Deus. Sou nada. Eita, porra. Começou a frela aqui no ranqueado. Beleza. Não quero falar nada não mais. Primeiro, blood. Skill on cooldown. Skill on cooldown. Skill on cooldown. Beleza. Primeiro do dia também. Primeiro do dia, por que que não ganha? Primeiro do dia, não dá panha. Ai, Mateuzinho. Oh, Mateuzinho já é. Cadê um holô? Saudade do Mateus. Mateus, vulgo, bunda branca. Saudade, Mateus. Volta pra mim, Mateus. Lá ele. Eu não. Mas eu presumo que seja. Eu presumo que seja. Pera aí, mil e vinte o caralho. Cleiton, Cleiton. Cleiton, vem cá. Eu não. Olha o cara, vem aqui no meio. Eu quero ver aqui no meio, eu quero ver aqui no meio, cara. Ai. Calma. Ai. First blood. Foi mal, peguei porque precisava. Skill on cooldown. Tá rilando, tá rilando. Chega. Skill on cooldown. O cara tá onde? O cara tá onde? O cara tá onde? Tá aqui comigo. Ah, mas que isso, cara? O que é esse cara jogando, mano? Double kill. Como que o cara dá a casa? Boa. Eu acho que vai salvar o outro. Ah, beleza. Não vai não. O cara tá dando um milhão de dano com essa porra desse... Esse filha da puta aí, velho. Tem piso. Mas de boa, de boa. O macetinho quando pega é só um, tá? Pelo amor de Deus. Caralho. Me dá um capacete aí. Eu vou jogar de 9 snipers. Quero ver se ela tá boa. Ela tá uma merda. Tá, vamos vendo aí. Vamos fazer o bagulho. O que é isso? É hack, é hack, é hack. É hack. First blood. Mano, tô na casa, velho. Tô dentro da casa, o cara me dá dano. Que porra é essa, mano? Eu tô pulando. O cara me deu dano aqui na janelinha. Na janelinha, velho. Pera aí contigo, Baiano. Tem um comigo. Deitei. Acabar. Ai, tá um equipo, tá um equipo, tá um equipo. É um equipo. Pera aí. Cudado, cestou. cuidado com as pontas double kill boa relax viu se f***** não devia querer estar a salvo ai 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 se f***** mano cara né tomar no cu que você não viu nesse caralho tá maluco eu tô gostando não ver a gente tá mesmo não falar nada não é o baiano baiano comprou arma baiano comprou arma eita porra tem um evoluindo drop vamos lá o 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 E aí, colocar aqui. E aí, colocar aqui. Calma aí, calma aí que eu tô com a escara também, porra. o cara vem aqui pela lateral o cara é na esquerda, o cara é na esquerda aqui, o cara é na esquerda aqui skill on cooldown o cara é tercero Double kill! O que ocorreu? Wattrap enédito Calma aí, calma aí, calma aí Tem que colocar habilidade aqui e colocar o Wolfram Pode dar É bom né? Ah, vou até colocar aqui na habilidade Na... No lugar da Moku, vou colocar o Shiva Eu vou trocar a Eve De Eve Cadê ele? Hum, vou, vou, vou O meu chat, eu não tô conseguindo... Se tiver a mensagem do chat, fodeu Tá sem? Não, tem, tá... O chat tá aqui, mas não tá começando... O meu Tatsuya sabe como fazer as coisas feitas Ok, vamos lá Deixa eu ver Puta, eu consegui... Esqueci de tirar de novo a porra da... Da mochila Nossa, cara Pior que eu lembrei, eu falei, ah Ele deve lembrar Olha lá O cara é no direito Ah, meu Deus Olha Olha você, essa coisa que eu tenho a ferrada Pelo amor de Deus, que eu tenho Eu vou jogar grahamis, eu vou jogar grahamis Tá rilando O que? Vai atrás Não, vai atrás, vai atrás Ai valeu jão Olha a porra Vex Toma Ai não, não me ader Vex Toma Olha os gato com um deleite fodido man Não te mandaram uma mulher Oi? Te mandaram uma mulher Não 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 entendi Me mandaram o que meu nobre? Fala direito baiano Ah não foi coisa de nobru? É inscrito novo rapazela Não Não apareceu Não 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 Black Ni 이건 Pega Persona Claro Não 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 deu sinal nenhum né cara a placa a placa-mãe a fonte sem processador e sem memória não vai ligar nunca cara porque eu não tenho muito tempo né a placa-mãe não aciona seu processador e aí eu não vou ver se ela não o queijo ae 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 A gente vai jogar aqui, que vez? Meu Deus! Meu Deus! Caralho, buguei todinho. Que buguei? Que buguei? Que buguei? Pelo menos não rodou a ventoinha. Porque não tem consumo, cara. Aqui tem que deixar ligar o ventilador. Sem evitar o que consumir. É o que não tem. Que buguei, buguei. Entendeu? Tu nunca vai ligar, cara. Se tu não tiver processador e memória RAM. Se tu tiver só processador, talvez ligue. Mas aí se tu tiver beep, ele vai beepar. Porque tu não tem memória RAM. Aí não tem comando de vídeo. Mas o mais correto... O mais correto... É tu testar quando tu tiver com tudo, cara. Com placa mão, processador e memória. Porque caso tu tenha um problema. Por exemplo... É... De memória RAM. Tu vai saber... Junto com o processador. Se tu, por exemplo... Tiver só o processador e a placa mãe. Dê sinal quando tu ligar com a fonte. Sem memória RAM. É que é o processador que tá bom. Às vezes nem isso também. Tem que esconder. Tem que pegar-se. o que que tem nessa vida E aí 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 Então deixa de perguntar Quanto? 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 Eu preciso de equipamento. Eu preciso de equipamento. Para acionar a fonte e regravar a build. Mas nunca ao contrário. Primeiro sangue. Quanto? 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 Talvez, não. Ela é de 100 volts. Não. 500 volts ela estoura, cara. Se to ligar na tomada. Provavelmente ela é 110 volts. No caso, o Watson é o Wzinho, entendeu? Se ela for 500 watts, você ta tranquilo. Se a tua for KCAS. Tu gastou dinheiro com besteira. Com pedra. Se ela for, por exemplo, uma da Koga. Fontezinha boa. Tu comprou uma fonte da CX. Também é top. O... O negócio aqui. Que? A roupa. Seja bem-vindo, meu rei. Obrigado por me lembrar, cara. Tem que tirar a porra da mochila. Hã? Abre o Henrique. Nossa, ela já tá descarregando. Deixa a tarde. Descarregando, velho. Comecei a jogar aqui, descarregou. Claro que tem que ligar o teclado e mouse, né, cara? Da Manser, PFC, ativa. Ah, boa, pô. Da boa do Manser, boa. Manser é uma marca boa, cara. Realmente. Agora... Convenhamos. SSD... Por exemplo. Se teu PC for full Manser... É... Vai guardando dinheiro aí. E eventualmente ele vai dar problema. A Manser, ela não tem um... Uma... Uma build de PC assim muito boa, não. Geralmente ela dá problema de fonte quando o PC for Manser. Por exemplo. Placa-mãe. Memória RAM. É... Armazenamento. Eu te recomendo, cara. Fazer, por exemplo. Fonte Manser. Placa-mãe Gigabyte. É... O... Asus. Pega uma memória RAM das Guard. Cuidado. Tem cara com cancelamento de habilidade. Ah, tem cara lá atrás. Tem 3 lá atrás. Tem 3 lá atrás. Tem 3 lá atrás. Ah, o Zé Katana, velho. Horrível. Lixo. Calma, viu? Valor. Tô botando outro lane. First Flight. Aonde o cara pega... Ah, mano... Será que vai precisar? É ruim, mano. Me mata. Me mata. O cara fulhando me deu caca, velho. Meu Deus. Double Kill. Tá ali ne... Cara, tá ali. É ver eu matar o robô! Triple kill! Vou ter só o meu nobre Efraim, esse não fica, tá? Não grita, não grita Fica de boa Fica de boa Estava falando muito alto Fica de boa Fica de boa Fica de boa Fica de boa Skill no cooldown Fica de boa Uma é carga Uma é carga Outro é da Primeiro sangue! O cara me matou porque a porra da parafalma vai tirar muito dano de hs é 220 em hs Eu preciso de um pulo melhor meu Deus do céu meu peito tá doendo tá no peito tá doendo esses 40 eu vi que ele viu que eu achei o cara vem em cima de mim e atirou e o baiano O cara ficou ali assistindo. Boa, Bahiana. Muito bom, mano. Não entendi. Olha o que eu tenho na minha mão. Olha o que eu tenho na minha mão. Esses caras são todos... Platinhos, velho. Pois é. Olha os caras tão abertos ali já. Me ajuda! Primeiro platinho! Ah, mas isso deu. Olha o que eu tenho de novo. Puta porra, mano. Meu capacete! Ai, velho. Meu capacete ficou intacto, velho. Os caras não deram um capa em mim. Meu capacete ficou intacto. Pra quê, cara? Pra quê? O quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Puxar a carga extra, cara? Que vai ficar pra trás. É, ô, Bruno. Tem que ter o baião. Carga extra tem que ruxar, cara. É o baião. Tem que ter 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 o baião. É a vida mano, uma hora a gente ganha, outra hora a gente perde A passagem é a sala, é o lugar Que porra de sala cara, deixa eu acal... Não, na moral Ganou o cara O que? Sabe, o vício da sala voltou, eu sei que você vai de sala Oxe, que fosse, granada Oxe, eu peguei uma granada Queria, cria a sala aí, cria a sala aí, banho Tá com coisa, tu cria a sala aí Pode crer, pode crer, pera aí Cria, 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 banho, cria Baiano tem formiga no sal, balé Meu Deus Eu tô adotado Baiano é adubado, né Baiano Tá adubado Lá ele Lá ele sim Vocês já pegaram esse negócio, essa skin desse evento aí? Qual? Essa skin aí, mano Do evento lá de loja de troca da Realiza Ah, qual é, deixa eu ver no evento, é? A calça é bonita Ah, tá, tá, tô ligado, tô ligado, eu não vou pegar uma parte aqui, ó, já peguei ela total já Ah, já peguei ela, já peguei ela Eu só achei a calça bonita, né? Eu peguei, acho que um pouquinho já Eu peguei, acho que um pouquinho já Esse que é o que, né, ó? Fala aí Perfeitos de redes sociais relacionados a hack derrubados 479 Pô, tá, tá pouco, hein? Tanto o filho da puta fazendo live aí, usando o hack e a galera nada Os caras monetizando e ganhando um bilhão É, a grosso modo, né? Pra gente Colocar a páreo Aí os caras que joga limpa Joga limpa Como é o cara limpo? Tomando banho O cara não ganha porra nenhuma jogando limpo Tá tomando a cara Ai, mas a comunidade Quer perder? Ah, pra porra Comunidade A comunidade é minha mola Se foder Ei, Clem Fala, mano Tem quantos anos? Tenho 13, irmão É 13, né, mano? É 13, né, mano? Se quiser sim, mano Se quiser sim, mano Se quiser sim Tava destino, velho Cofi, velho Cadê a sala, lemorroido? Tá aí, olha aqui Ai, ai, velho Gostou da sala Ah, vai ser foder Na porra de fio, mano Tomar no cu Não, vai vocês dois contra mim Foda-se Cadê a outra Não, pode vim Quero saber não Vai tomar no cu Porra, eu vou... Eu vou só botar na cara Quiser vir os dois juntos também Não tem problema Tá bom, mano Deixa eu só colocar mais habilidade aqui Que eu tô nervoso Tá vendo? Porra, pensa que eu vou jogar o bagulho gostosinho É porra de x-zum X-zum? Como assim, porra? Bate-soco, é? Bate-soco? KS, KS Bom, faz tanto tempo que você não faz uma live de bate-soco, né? Pior Eu entrei quando você fazia a live de bate-soco Na minha época Aham Nutelinha Na minha época Eu era da época que ele tinha que chegar Na boca, velho Você já foi membro? Não, né? Aham Aham Tu já... Já tá... Cara, vou me esculhambar Cara, vou me esculhambar Não me esculhamba, mano Me senti pendido Você... Você falou que não gosta de quegrite? Ele falou pior, não Pode gozar? Pode Goza Vai, dai Ai Lá vem, mano Se a gente tomar um palma Se a gente... Se a gente perder Se duplicar, pelo menos Vai ser o que? Já vai tudo já? Cai, porra Não dá nem tempo Cara, se quiser Não dá nada não, cara Vou dar... Vou dar na cara No pé Onde vocês quiserem Você que sabe, mano Você que sabe Você que sabe Você que sabe Você que sabe, mano Cadê, meu botão? Cadê, meu botão? É Eu Tomou um capinha Capinha não dói Capinha não dói Capinha não dói Capinha não dói 1ª Vida Engraçado Mano manda o link do grupo do grupo Cara eu mando Calma ai Manda o link do grupo Cara Eu mandei Em 100 quantas lives atrás eu mandei o link Mas eu vou mandar de novo porque eu sou um cara bacana Você mandou na live passada Mandei na live passada Exatamente Calma ai Calma ai deixa pro chat aqui Calma ai Relaxa Ta ai eu mandei o link Ta ai pronto Relaxa Banda bate sopa Beleza vai la Deixa o link Deixa o link Deixa o link Não Vamos lá Vamos lá Pô Vou matar Caraca Baya Pelo amor de Deus Eu saquei Pera ai cara Ebrantado, velho! Eu sinto isso, meu! Que isso, cara! Double kill! Cadê meu tiro? Tô emocionado não, menino. Tô emocionado não. Skill no cooldown. Calma, 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 calma. Calma aí, calma aí. Relaxa, rapata. Relaxa. Já? Cadê tu? Eu vou te, Ele tá nas tuas costas. O que é isso? 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 é só apelar é o seu mobile dois dedos mas a placa de vídeo tá rodando tudo a não leva o técnico não tá vendo o cara vai te tomar um futuro maluco quase que eu te falei que a gente instala os drives pela próxima gerenciador de tarefa porra só assim também né o que é tu que é da capa de m10 e é essa puta aqui na minha filha ó Tá pra gravar First blood Você quer dar a capa de M10? Já não vai chorar, hein Beleza Ô Baiano, se tu fizer essa merda de novo aí tu tá fudido Eu tento fudir Tu atirou a mira pro gigante quando eu puxar o tiro no cara Ah não Mano, eu fico atrás de um dia, é só fazer igual eu Eu fico atrás de um gel Pra mira não ajudar em mim Não, 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 cala a boca aí que o barulho bateu nessa puta aqui Que isso, que isso Eu não deixava Você apanhar uma de Jaga ou de UMP? Na mão ou no pé Na mão ou no pé De UMP? H6 é uma boa? 2.75 1.75 2.75 2.75 1.75 1.75 2.75 2.75 2.75 1.75 2.75 Bora, bora, vem o Marechal, o Marechal da Olombo. Bora, Cleiton, bora Cleiton, tá namorando aí. Mas tem gente que falou os drives aí, Bruno, pra ver se fica de boa. Mata ele, ele caiu. Caiu? Caiu, eu voltei. Relaxa aí. Eu vou acampando. Deu o cu que ele caiu. Não, é DU. Tô aqui, Zé, relaxa. DU é... Tudo junto, do X. Tchau. 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 E aí E aí E aí Caraca Beleza ela tem alguma coisa de frente tem sim cara ela é essa mesma ela tem que conectar em VME é exatamente essa que eu uso é exatamente essa que eu uso uma uma do X P75 ou H61 né só que o chipset dela é a B75 então eu tô muito ruim de 12 Me assiste, tá ruim Tá, meu prazer Eu cojei, tô muito ruim Não tô vendo nada Tô na rua Ah, beleza Beleza Que golpe baixo Uma dessa aqui na minha cidade Eu tô 270 Eu vou comprar inclusive ela pro mesmo mês que vem O Zinho é bom Cara Procura aí no Google Qual Zinho equivale ao I7 3770K Tá megando, o dele tá custando em torno de uns 50 reais Eu acho que eu vou mostrar no futuro Então Na bolsa Primeiro Calma Calma Ah, repara aí, repara aí Ah, bugou, filho da puta Salve, salve, Joker Seja bem-vindo, meu rei Pera que tá travando Qual I7 3770K Não, 3970 não 3970 é Socket 20, 21 ou 21 eu acho Já tá pronto pra apanhar Meio de ronda Meio de ronda Meio de ronda Ai, que... Fleto, fleto, fleto Fleto a ira, né? Sou bipolar Olha lá Ela disse pra mim Que ela é bipolar Falei assim Dibular o meu pão Já é Eita Eu tô com o que eu quero dizer Mas tu tá fugido agora, meu madre Tu tá fugido Isso, 3770K O que é isso? 3770... I7 3770K Qual Xeon equivale ao I7 3770K Eu comprei, eu comprei Eu comprei Eu comprei É o Xeon 1270V2 Xeon 1270V2 Xeon 1270V2 Quer apoiar aqui? Quer apoiar aqui? Tá salado, né? Pra vir em grupo clamar R$1.000 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 LF$1.000 R$1.000 É foda R$1.000 R$1.000 Quanto FPS será que roda? Cara... R$1.000 R$1.000 R$3.000 R$1.000 Se o meu I5 Estou rodando 144 FPS 150 Com o bugzinho do raizão Eu acredito que o teu Eu acho que semana que vem eu tô pegando um outro kit. Cara, pode fazer, cara. Tô falando sério. Primeiro ataque. É um cara que não toma dano, cara. Tu tá em choque. Ah, não. Tu não fez isso. Tu não fez isso. Coloca mais um e da go nessa porra. Eita, meu Deus. Cadê o... Cadê o... Pera, deixa eu ver. Onde é o Dima? Calma aí, calma aí. Deixa eu ver aqui. Xeon... Pera aí. Vai pra lá, Clayton. Tá. Vai pra cá, Galota. Anda, cara. Como o celular tá descarregando. Cadê? Do lado maluco. Tá descarregando, Zé. Vem pra cá, vem pra cá. Vai pro outro celular. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. É o seguinte, eu vou levar a sério o bagulho, tá? Vou levar a sério o bagulho. Calma, 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 calma. Os caras vão adorar a sangue aí. Eu vou levar isso a sério. Calma aí. Calma aí que eu vou levar isso a sério. Calma aí. Oh, minha mira grudou muito, tá? Pelo amor de Deus. Nem eu sei o que aconteceu. Eu fiquei travado. Eu apertei o robô tão aqui do lado do mouse. Minha mira travou. É foda. Tá, não grito, não grito. Agora é eu, tá? Agora é eu. Calma aí. Tá bom, vai lá, vai lá. Tá, não grito. Oh, Mingau. Fala, meu nobre. Fala, meu nobre. Fala, meu nobre. 1st play outro mamou ai ai não se for só eu ir bayern aqui da mão eu ganho dele tranquilo sem, sem, vai lá nas costas protege ta escutando mingau ahn cara não to, tu ta montado aqui cara e agora, escutando agora eu to meu rei e ai, cadê porra era pra ir só eu baiando ai 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 cara cara é a primeira vez que eu uso o scotch Primeiro blood A Carlitos, não é o Carlitos! Somos de Carlitos! Cara, como é que pode não obter? Isso é um macaco de varão, fico chato! Céu do ínfilo! Que que tu acha? Calma aí, calma aí. Eu vi papo da piscininha ali. Eu não fiz aula nem ter relado, mano. O Alof já ia tirar. Cadê a Notion? Ó que voou! Opa! E acabou a sua brincadeira. Ah, acabou a brincadeira. Puxou a deserto. Vem de pau. Vem! 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 Eita, Nobu! Fala, meu nobre! Fala, meu nobre! Tô escutando. Tô escutando. Eu estou lendo o seu comentário. Vem! Tarei comigo! Quais são os seus desejos? Quais são suas dúvidas? Vira essa mala. Meu celular tá um por cento. Ah, é foda, né? Seu desejo é foda. Seu desejo é foda. Não, não, não deixei coisa. Deixa de novo, deixa de novo, coisa, deixa de novo, coisa. Ô, Mingau, peraí. Peraí, peraí, Mingau, Mingau, Mingau. O celular dele tá um por cento, Mingau. Pudeu, sério? Ele, sério não, não dá pra jogar mais, não. Não. First play! Falou. Gente, quantos... Sei lá, ele se carregou. Carai, velho. E agora, como que eu ia fazer? Eu sempre carrego no celular, né? Como é que eu ia fazer? Como é que eu ia fazer? Eu não. Eu não. vai estar configurado errado o meu gabinete não tá nem esquentando cara eu comprei um cooler box da raze molde de qualidade o maluco nem esquenta e o que eu vou tentar configurar essa bosta nunca vai ser configurações aí tu vai em partida aí tu deixa só as armas que tu quer lá e tu zera o valor delas avançado ativar a função avançado né deixar só as armas que é e aí zerar o valor aí tu deixa sem coisa sei sei não vou deixar só as armas x1 é deixa só as armas de x1 pô mas coloca a pena também tá pra deixar cadê a um não achei a um peraí cadê a um o que que tá acontecendo com o público de free fire velho dá o cu eu vou ter que mudar meu estilo de jogo rapidão o meu deus tá chovendo caraca acho que é cadê a senha qual é a senha aí senha 3 a senha 3 clare de gel carapina certo é agora tá saindo m10 certo sabiu m10 certo desert certo se não for eu vou dar meu cu poxa qual foi cara se você tem uma ideia o tanto de sala que eu falei ah vou só criar uma sala que eu configuro mano essa porra nunca funciona mano nunca sei quando eu configuro certo se não for agora eu desisto nunca mais crio uma sala oi 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 eu tô oi eu to chamei ele cara não sei se ele vai entrar também ele tá off e tá na sala cara ele tá peraí peraí ele está numa sala ó oi 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 Cadê? Deixa eu ver se ele tá no discórdio. Ele ainda tá... Carito, se tu tiver aí, cara, sai dessa sala aqui, eu vou te chamar. Ô, Baiano, tu ainda vai jogar ainda? Esse meu celular faz isso. Tá dando uma carga nele? Tô pegando uma carga nele. Beleza. Caraca, ele tá passando sem querer, velho. E aí, vamos agora. Ah, porra. Olha o porco. Joguei, joguei no bicho hoje, né? Joguei no quê? Joguei no porco. Ganhei em nada. Fala bosta. Fui jogar no porco. Abriu o carnito, viado. Cheguei o carnito, uma outra não ficou... Olha, não fica só no cara. O Adelaide tá... Olha o Alcre, Martinho. Olha o Alcre. Uou. Uou. O Adelaide, o Baiano, tá um? É normal pra você mesmo. Ah, tá. União Flávia. É igual. Um ano sem caô. Sim? Cadê a senha? Cadê, cadê, cadê? Cadê? Ah, é isso. O cara quer... Quero montar um home studio com menos de 200 mil. Sonha... Sonha mais baixo, por favor. Tá maluco? Sonha mais baixo. Sim. Qual? A senha é 3, hein. Eu sou careca. É muito caro. Eu tô pedindo a senha. Hum, hum. E aí? Joga no estúdio. Cadê, cadê? Dá gol, dá gol, dá gol, dá gol. Pode ir? Pode, vai. Tomara que essa porcaria esteja certa, velho. Se não tiver... Nossa Senhora. Nunca mais vou fazer uma sala na minha vida. Só depois de ver 40 tutorial. E aí, tá certo? Ah, vai se fuder. Cara, como é que tu não aprendeu a fazer sala, viado? É só deixar, tipo... Deixa marcado só as armas que tu quer... E elas não estão aqui. Eu deixei marcado. Mano, tem que desativar o avançado depois. Eu preciso do avançado. Eu preciso do avançado. Então, velho, como é que tá bom? Nunca vai, mano. O Free Fire tem alguma coisa contra mim, mano. Não, não é contra tu não. Eu acho que tu tá deixando marcado errado. Não, velho. Vai nas configurações. Tem como tu mandar a tela pra mim? Eu posso compartilhar, mano. Posso compartilhar. Manda aí. Eu tô compartilhando isso aí. Partindo a mente aqui, ó. Partindo. Cadê? O Free Fire vai resetar. Free Fire resetou. Peraí, tô Android. Cadê, cadê? Não vai fono, não. Tá, tô vendo aqui. Ah, tá. Uhum. Calma aí, rapaz. Calma aí, já vou começar a sala. Calma aí. Aquela preta. Aquela preta. Beleza. Caraca, velho. Tô vendo a minha calvície aqui. É louco. Com duas entradas pra menino. Ué, não tá aparecendo a tua tela. Gente, vocês sabiam. Se o dono da live, ele é calvo? Exatamente. Ó, tá com a tela preta no Free Fire. É demais. Nossa, bosta. Tá, Renice, vai agora no Free Fire de novo. Cara, vamos ver meu all paper, mano. Ah, mas nada não. Ué, o que aconteceu? Agora tá aí? Não, tá preta a tela. Agora foi. Ah, agora foi. Graças a Deus. Ih, caiu. Eu não sei se... Garena. Free Fire. Uhum. Ah! Ih, maluco. Caiu da sala, velho. Caiu da sala não, velho. Despenho. Despenho. Tá arrumando a sala. Tá, vai lá no configurações. Bagulho de configurações, meu. Entra no teu perfil e volta. Entra no teu perfil e volta. Voltou, rapaz. Uxi. Calma aí, calma aí. Eu vou refazer a... Eu tenho que refazer a sala. Deixa só a gente fazer a mão aqui. Calma. Beleza. Refaz a sala, refaz a sala. Refaz a sala. Calma aí, calma aí, rapaz. Não, só aqui toda a sala. Relaxa aí. Relaxa aí, mano. Sou profissional, não. Mesma senha, tá? Três. Relaxa, relaxa que eu... Tá. Deixa eu chamar o moleque aqui. Calma aí. Tá vendo a configuração, né? Tá, vai lá. Avançado. Uhum. Ativa. Aborta. Avançado. Tá avançado. Tá ativado já. Aí tu vai... Deixa... Desmarca. Tu vai desmarcando as armas que não é pra ficar. Oh, tu tirou a águia, viado. Tira a G-18. Não, tá aqui. Eu tô aqui. Agora zero preço da águia. Relaxa. Não, zero preço da águia, cara. Ele tá com dinheiro. Vai lá em cima lá. Aí zero preço da águia. Eu zerei já. Não, tu não zerou. Tá em 800 o preço da águia. Tu tá em 800, tem zero, velho. Não tá, cara. Eu tô vendo aqui. Mano. Tá em 800. Agora tá em zero, ó. Nove. Vai. Tira a tiradeira. Já tá, cara. Qual foi? Sua live tá atrasada. Seu áudio, eu acho. Calma aí. Tô fazendo os bagunhos, tá falando... Não, aí... Desmarca. Desmarca aí. Cadê a ump? Tá marcada. Boa, zerou. Tá, zerou. M10 também. M10 também. Tá, tá. M10 é zero. XM8, beleza, beleza. Aí desmarca e deixa só a cara pina. Desmarca a 180. Zero a cara pina. E vai pra cima agora. Aí... Desmarca a MP40. Desmarca a MP8. É 8. Aí é W. Vai, vai, vai. Zero a parede de gel. Zero. Tá, normal. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai. Aí desmarca a colete 2. Marca a colete 4. Zero a capa 2. E colete 4. Uhum. Tá. Ah, zerou a capa 2. Zero a capa 2. Boa. Desce. Aí tu vai... Zero o kit de reparo. Não. Zerei, zerei. Boa. Tá zerado. Tá. Aí tira a granada, a granada de luz, a granada de fumaça. Já tirei. Aí tu deixa a... Fogo lá no nível 3, normal. Zerado. Tá bom. Aí tu pode dar... Dá... Confirmar. Foi? Tá. Confirmei. Não. O maluco cai. O maluco nem... O maluco só dá... Do bagulho, velho. 10 itens, né? Cala aí, cala aí. Cala aí. Cadê? Cadê? Olha o Lima. Olha o Lima. Careto brabo. Ah, tá. Ele é igual eu mesmo. Não cheguei. Então, já consegui. Foi assim que eu configurei essa partida. Só que aí não foi. Eu fui perto desse jeito. Entendeu? Entendi. Lima. Tá caindo. Não foi. Vai ter... Boa. Bate suco e vamos. Caralho. Reza, né? Primeiro. Vou parar de... Puxa, 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 puxa. Coisa. Vou. Pago, dago, dago. Ah, beleza. Pelo amor de Deus, cara. Não, você viu, né? Eu fiz tudo certo. Oi. Olha, eu dou certinho agora, viu? Nossa, é só porque tem alguém. O bagulho igualzinho na partida anterior. Não, acho que tem que fazer o contrário. Tu pensou que tinha marcado, tava tudo desmarcado. Cadê o outro? Cadê o outro? Quem? É o Lucas. O Lucas não comprou água. Ele não comprou água, não? Ah, não, não. Ele tá com deserto, só. Calma, 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 calma. Para, para, para. Parei, parei. Pera aí, ô. Calma, calma. Calma, calma. Ele não para né mano, eu to tentando parar, ele não para Pronto, caí E aí meu nobre, você é caído? Tá porra Demorei Pega lá um para o loot Demorei Demorei não, não Demorou porra Demorou, mas já começamos É se eu te dar uma Deixar mesmo Ah sei, sei Entendo Ele mora tão longe cara Eu que moro na cidade, eu vou sair da cidade, eu moro agora É É É É É Sim É Eu não me engano Eu pego Eu pego Eu pego Eu pego Eu pego é o problema tem aqui é e aí e aí e aí e aí um do lado do outro eu fui na unida de 12 e águia, aí o cara puxa um pra mim aí eu não... tem condição não daqui tem condição não cadê, 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 cadê quem que vai vim comigo agora? quem que vai vim comigo? é o Lima é é o Lima, vambora Lima ai ai botei pro mama botei pro mama aqui é só bala de cara de povo A UF A UF a UF A UF A A UF a UF A UF A UF A nem clica nem clica o lima contra mim não oi oi lima O cara é que eu faço para o pessoal, meu moleque O cara é que eu faço para o pessoal, meu moleque Ah, não dá para colocar mais Calma ai Primeiro blood Ai Ai Ah não, por que eu não fiz isso? Olha que malandragem Olha que malandragem O que? Moleque, moleque bravo Ah deixa eu ver os jogos aplicativos Adicionar, calma ai Boa Deixa eu ver aqui, procurar Caraca Caraca Tem milhão Oi O que? 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 Calma lá, pra ficar ruim Tá ruim velho Ah voltou minha bola Olha lá Primeiro blood Calma meu príncipe Não mata não o lima Hum Desgraça Não mata não o lima Desgraçado Porra vei Selecionar pasta O que é pronto Verificar agora Tá Se não é que sabe porque eu usei encontrar Deixa eu ver Oi? Não Tchau Tchau Ai o meu nobre que entrar aqui não é que é só para uma treinada eu vou revelar o que ele entrou aqui da minha cidade estava aqui receba 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 o 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 Ah não, o moleque tá de wow, fraseada Sério? Ah velho O moleque tá de wow pra cara Ele tá de camira ainda Tá tipo camira Também Ah é foda Eu sou louco Eu sou louco Eu sei que sem querer né Ô minha internet tá Me matando Caralho Já é Ô viado, hoje não tá bom pra fazer live não viado Fala pra tu Tá ruim então, uma carguiça Mano Eu sou louco Eu sou louco Eu sou louco Eu sou louco O bagulho Coisa Double kill Eu sou louco 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 Vou falar pra vocês Tá doido Eu sou louco 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 Você vai continuar jogando? Não, vou... Já quentei já da sala já. Já começou? Não, já quentei já da sala já. Não dá nada não. Vamos, viado. Hum, tá legal hoje não. Tá muito fraco, cara. Ahn... Mano, eu... Pra ficar bom pra jogar, a internet cai na hora. Putz, é foda. Cadê? 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 Proibido no YouTube bandeira do TikTok. É. Ah, é foda. Ahn... Cadê? 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 Ahn... O que aconteceu? O que aconteceu que o YouTube acabou Vamos dizer assim De desqualificar O algoritmo de quem transmite free fire Vamos dizer assim Porque O YouTube não entregou a live Acabei de ver aqui pelas métricas E é isso cara Se eu continuar assim o canal vai virar um canal dark E eu perco o público Então eu vou encerrar por aqui Aí amanhã eu vou abrir a live um pouquinho mais cedo Acho que lá pelas, sei lá, 5 horas da tarde Vamos até umas 7 horas, 8 horas Mas é isso, muito obrigado a todo mundo que apareceu Valeu Um corte abraço a todos E boa noite Não durmam de luz acesa porque a conta vem alta